Vila Estrutural, periferia de Brasília, uma das regiões mais pobres do Distrito Federal. Invasão que surgiu a partir do lixão, ainda no início da capital, e ganhou proporções de cidade. Hoje, com cerca de 41 mil habitantes, a comunidade começa a resgatar sua história. A Vila Estrutural é uma das 12 localidades que vão receber o Ponto de Memória, um programa do Ministério da Cultura que tem como objetivo reconstruir a memória social e coletiva de comunidades brasileiras a partir do próprio cidadão, contando suas histórias, seus valores e suas origens. E o responsável pela gestão do Ponto de Memória é a própria comunidade, sob a supervisão do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Maria Abadia, articuladora do Ponto de Memória da Vila Estrutural, conta que este primeiro momento é de mobilização da comunidade. Articulando os moradores, achando um lugar onde todo mundo, para montar o ponto, onde todo mundo participe, onde a comunidade inteira se sinta participante do processo. Coraci é morador da Estrutural há dois anos, mas já trabalha aqui há seis anos. Ele conhece bem a realidade do local e fala sobre a expectativa de quem vive aqui. É uma história de muita luta, mas muito bonita também, de muita conquista. E eu acho que isso melhora a autoestima das pessoas, elas se sentem valorizadas, porque tem ali o resgate da sua história, o que elas viveram e tal. Então, isso é muito importante, esse ponto de memória é muito importante por conta disso. E vai poder passar para as outras gerações esse momento histórico importantíssimo que a cidade vivenciou. Resultado de parceria entre os programas Mais Cultura do Ministério da Cultura e do Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania, o PRONACE, do Ministério da Justiça, os pontos de memória são instalados em áreas caracterizadas pelo alto índice de violência. Pará, Minas Gerais, Curitiba, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Espírito Santo e o Distrito Federal são os primeiros beneficiados com o projeto, que teve investimento de 3 milhões e meio de reais. A expectativa é de que a iniciativa se transforme numa referência para a comunidade e num ponto de dinamização das atividades culturais e socioeducativas locais. Nós resolvemos, junto com os pontos de memória, trabalhar uma memória libertadora. Uma memória que tenha a possibilidade de contribuir para a libertação individual, para a dignidade social, para a coesão social, para a libertação de todos nós. Leandro, articulador do ponto de memória da Vila Brasilândia, em São Paulo, fala sobre a importância desse resgate da memória para projetar o futuro. A proposta e o andamento dos trabalhos na Brasileira está, primeiro, nessa conscientização, de trabalhar a memória individual de cada pessoa, para contextualizá-los como parte daquela região, para que assim possa discutir o todo, para que assim possa discutir toda a região, para que possa discutir a cidade de São Paulo. Obrigado. Obrigado.